Bom, a nossa inflação está em 2,4%, há menos de cinco anos ela estava em 10%, não cedia, o Banco Central chegou a puxar a Selic para 14,25%, o quadro era recessivo e mesmo assim a inflação não cedia. Eu ali, mexendo nos meus modelos de inflação, eu percebia ao longo de 2015, já em 14, enfim, tinha alguma coisa errada acontecendo com a inflação. Em 2015, o Tiago Berriel, ele alertou para a questão do problema fiscal, então o ponto é que desequilíbrio fiscal persistente, mais do que isso, a falta de perspectiva de uma arrumação, de um ajuste e, portanto, uma dinâmica de dívida pública preocupante, isso geraria, seria, era o que estaria por trás daquela trajetória da inflação e a gente poderia estar, poderia estar caminhando para um quadro de descontrole inflacionário, quer dizer, o Banco Central sobe juros e nada acontece. O fato é que a sociedade reagiu, nós tivemos a agenda de ajuste fiscal entrando na agenda política do governo, o que acabou culminando, inclusive, na aprovação da reforma da Previdência, né, no ano passado. Bom, a inflação cai, né, caiu desde 2016, a Selic também, estamos com Selic de 2%, isso mostra que aquela análise, e isso, obviamente, com essa questão fiscal, né, a agenda fiscal, isso pelo menos sugere bem que o Tiago acertou ali na sua análise. A minha pergunta, Ilan, nessas demandas todas para gastos públicos, de um lado, de outro, uma sociedade que valoriza, assim, inflação baixa, a gente está vendo aí todo o incômodo com a alta do arroz, das carnes, enfim, mas a minha pergunta é, temos risco de retrocesso? O Banco Central reduziu meta de inflação, ela caminha para 3,25% em 2023, temos metas, portanto, ambiciosas em relação ao 4,5% que a gente tinha, em relação ao 4% que a gente tem agora. Como é o balanço que você faz aí para riscos de retrocessos? Eu não sou daqueles que acreditam que as coisas são pré-determinadas, muitas vezes você acredita que a inflação está baixa, ela vai ficar baixa para sempre, ela teria que ficar baixa, então, por exemplo, há duas teorias que dizem que, bom, já que a gente está com atividade fraca, o chamado hiato aberto, ou seja, desemprego, a atividade não está no limite possível, então a inflação vai ficar baixa. Há uma outra visão que diz que a inflação no mundo está baixa, portanto, a inflação no Brasil também vai ficar baixa. Eu acho que essas duas, essas duas, explicações ajudam, são contorno, mas como bem outros países mostram, como o caso da Argentina, que tem inflação extremamente elevada, 50%, 60%, 80%, dependendo do ano, recessão não basta. Inflação global baixa, baixa não basta. Você tem que ter uma política monetária comprometida com a inflação baixa e, portanto, gerando a credibilidade que faça com que aqueles que estão reajustando o preço não o façam de forma defensiva, ou seja, não subam porque o custo subiu e acham que não tem jeito porque o resto vai subir. eles não sobem sabendo que o resto dos preços não vai subir também. Isso faz com que o repasse seja baixo dos custos e, com isso, mantém a inflação baixa ao longo do tempo. Isso permite que as forças que tornam a inflação menor, que é uma atividade com espaço ainda, em termos do hiato, ou seja, se não está utilizando tudo, e o fato do mundo ser um mundo hoje globalizado e com inflação menor. Mas isso precisa da atendibilidade do Banco Central. E, além do mais, e aí o ponto que a Zena levantou e que o Tiago tinha alertado em 2015, não há política monetária crível se não conseguir, ao longo do tempo, ter uma política fiscal, uma âncora fiscal, que mostre para todo mundo que a dívida é sustentável, que nós vamos pagar essa dívida ao longo do tempo, que há controle, ou seja, que a inflação não vai ser o resultado que vai resolver o nosso problema fiscal. Então, não precisamos de credibilidade da política monetária, não precisamos ter uma situação fiscal equilibrada no médio com o peso. E, com isso, você consegue ter a Z para a inflação doméstica, um alívio de preços por questões de demanda e oferta, e aqui, e um alívio de preços que vem de fora. Jornal da Manhã Jornal da Manhã Se inscreva no canal.